99 anos, vem cá, dona normal, cheguei aqui na frente, prazer, quantos anos? Ah, tá aí, 99, meu Deus, não tem criança. O normal é, para a mulher do agosto do lado, mais idosa, minha vizinha, 40 anos. Vamos bater uma salva de palmas para ela. Aplausos Pessoal, eu quero prestar contas. Pessoal, um minuto de paciência, que eu tenho a prestar contas das escolas de ontem e das escolas de hoje. Tem alguns piques, e eu não sei o valor deles, eles são no telefone, acabou a luz, não tem problema. Mas tem alguns piques que não são aqui naturalmente, mas o valor é de 4.383 reais. Então, parabéns pra vocês! A imprensa está dispensando. A imprensa está dispensando. A imprensa está dispensando. A imprensa está dispensando. A imprensa está dispensando.